E aí, estamos no ar com o Popo Podcast Multimídia. Boa noite, galera. Boa noite. E aí, Vete? Combinamos essa abertura juntos. Pois é, olha. Olha, hoje é uma noite muito especial. A gente está chegando ao fim dessa temporada Santo de Casa Faz Milagre. E hoje a gente trouxe um santinho que faz, de fato, muito milagre, viu? E, tipo, assim, é muito importante estar encerrando essa temporada com uma pessoa que tem essa importância. Com certeza. Que vem do mesmo berço que a gente e que trabalha para o desenvolvimento da região do Cariri. E aí, Elisabeth, a gente não poderia deixar de abordar esse assunto, já que a gente falou Santo de Casa Faz Milagre durante a temporada inteira. Inteira, exatamente. E Juazeiro do Norte, o Cariri, Crato, Juazeiro, Barbário, a nossa região é um celeiro de religiosidade, de fé e de muita cultura, acima de tudo. E nós estamos vivendo o auge da Romaria de Nossa Senhora das Dores, que ficou paralisada por dois anos por conta da pandemia. Hoje a gente teve a procissão dos carros, onde os rumeiros jogam aquelas balinhas, pipoca. Isso, é um acontecimento, é um evento muito grande. Bom, a gente está fazendo um suspensezinho aqui para apresentar o nosso convidado, mas vamos apresentar para ele se inserir nessa história que é tão bonita, né? Então, assim, tem muito a ver com a temática da nossa temporada, que é Santo de Casa Faz Milagre. Mas tem os rumeiros que vêm para cá e fazem acontecer também. E ele é um santo de casa, o Vandinho Pereira, do Ceará de Vesso, hoje secretário de Cultura. E ele, eu posso dizer, Adalberto, que ele não é só um secretário de Cultura, ele é um guardião da cultura. Então, assim, ele faz muito. Fez e faz, não é porque está numa função pública. Porque quando eu o conheci, ele já fazia. Boa noite, Vandinho. Boa noite, boa noite, Elisabeth, boa noite, Emanuel, Adalberto, todos aqui. Prazer, me sinto muito honrado pelo convite, estarmos aqui conversando, estarmos aqui falando um pouco de cultura. Até porque eu acho que cultura é uma das ações que é muito familiar aqui na nossa cidade, em todas as cidades, sim. Mas aqui em Juazeiro do Norte nós temos, assim, uma pegada própria. Aqui em Juazeiro do Norte nós temos muitos grupos, muitos artistas, muitas ações de cultura e muitas linguagens culturais que você só encontra aqui no Caribe de Cearense. Então, essa região é muito rica. E nesse instante aqui estar com vocês, quero aqui dar uma boa noite ao público ouvinte que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte aí, que nos acompanha a partir de agora, que assiste também o podcast. Prazer, muito grande estar aqui com vocês. Vamos falar de cultura, falar de arte. Isso é, pra mim, sempre muito gratificante ver que esses espaços tão nobres como é este podcast multimídia ser aberto pra falar de cultura. Nós tivemos dois anos muito complicados, né, Elisabeth e pandemia, que infelizmente acabou dificultando muitos setores e alavancando outros, né? Mas a cultura é o setor que foi mais prejudicado, os artistas, as pessoas que trabalham com artesanato, quem canta na noite também. Então, pra você agora, enquanto secretário da cultura, como é que tá sendo retomar esse cenário avassalador? Porque agora tá todo mundo com muita sede ao ponto. Então, assim, eu sei que a coisa deve estar bem feroz. Como é que tá sendo esse momento? Olha, Manoel, primeiro que os artistas foi uma classe, a primeira atingida, né, com essas paralisações, fecharam-se as programações culturais, fecharam-se os espaços de apresentações e os artistas começaram, a partir daí, uma grande jornada. Claro, tiveram em alguns momentos alguns auxílios, mas enfim, nós não precisamos, né? E aí eu vou pra letra da canção dizer que nós não precisamos de esmola, nós precisamos de oportunidade pra mostrar o nosso talento, a nossa arte. E aí os artistas ficaram realmente nesse sofrimento. Aí, como a Elisabeth disse, surgiram outras portas, você falou, né, outras portas se abriram, porque veio exatamente a rede social, veio o celular, veio a internet, e a partir daí os artistas criaram, né, porque os artistas criam, além da arte, eles criam também a forma de mostrar a arte, criaram isso. Mas agora nós estamos vivendo um momento, digamos assim, eu acho que posso dizer pós-pandemia, sabemos que o cuidado ainda existe e vai continuar existindo sempre, mas nós estamos num período em que as portas já se reabriram. Então, nós começamos a realizar os eventos presenciais, e isso, o encontro do artista com o público, porque não é somente o cachê, porque enquanto secretário de cultura, a secretaria continuou pagando cachê para as lives, para as apresentações, para garantir para esse artista uma forma de cachê, de sustento da sua arte, com a sua arte e a sua família, mas o artista gosta, Amanda, do encontro com as pessoas, do público, do aplauso. Posso dizer que, tipo, para a população, que principalmente precisava respirar um pouco dessa cultura, é tão forte essa tradição nordestina aqui na nossa região, e alguns dizem, ah, mas é só uma festa, não é apenas uma festa. Então, assim, é um resgate da nossa cultura popular, são os grupos de quadrilheiros que estão ali ensaiando meses, para que aquilo aconteça. Então, assim, é realmente muito importante já essa retomada de manifestações culturais, assim como é o Joafa Ró. Você sabe que estou na televisão há mais de 15 anos e faço cultura há mais de 20 anos com eventos culturais, como apresentador, enquanto produtor cultural, e eu faço a soma do todo. Alguns eventos, eles são mais investimentos do que retorno, outros têm o retorno, e assim a gente vai tocando, e eu sou muito feliz com isso. Mas queria pontuar, quando você fala do Joafa Ró, o retorno, depois de dois anos, lembrar que o Joafa Ró, foram 10 anos sem Joafa Ró em Juazeiro do Norte. Criaram-se outras marcas ao longo do tempo, o São João do Juazeiro e tal, mas não tinha a mesma característica. Nada como o Joafa Ró. Não, até porque, Elizabeth, tu foi muito feliz quando disse que o Joafa Ró não é apenas uma festa. Pelo contrário, o Joafa Ró é um espaço cultural propriamente dito, porque lá nós temos a exposição dos artesãos, lá nós temos o Pailhossão Cultural, onde tem ali o pessoal, principalmente da terceira idade, dançando o forró autêntico, que são dois palcos, o palco do Pailhossão e o palco principal. Sem contar que nós temos também a cidade cenográfica, ali com mais de 20 atores locais encenando o Juazeiro Antigo. Olha, eu tive apenas um dia lá, eu estava num processo, né, que a gente estava trabalhando os 15 anos do Multimídia, então estava muito corrida, mas eu estava recebendo uma visita e ela queria saber o que era o Joafa Ró. E eu levei lá e eu falei, eu fiquei muito feliz com o resultado do que eu vi, realmente a cidade cenográfica chamava muita atenção. Ah, é verdade. Então, assim, posso falar com propriedade que o Joafa Ró, ele voltou trazendo essa essência. Quero agradecer a sua participação, Vandinho, aqui, e quero que você deixe sua mensagem, quanto comunicador, quanto secretário de cultura, quanto homem, quanto ser humano que fomenta a cultura. Elizabeth, obrigado. Eu quero começar aqui abraçando o Leonardo de Luno, nosso irmão, amigo, poeta, cantador, compostor, está assistindo, está ouvindo. Abraço, Leonardo. Obrigado. Elizabeth, eu agradecer a você pelo carinho do convite, agradecer a Fernanda Alves, que está me acompanhando, por ter tido esse... Está sempre conosco, nos assessorando, nos dando todo o apoio para que a gente possa, dentro das nossas demandas, enquanto secretário, e estar presente também nas emissoras, levando as informações do nosso trabalho enquanto secretário. Quero agradecer a você pela oportunidade que você me deu aqui, de falar das minhas ações enquanto secretário, das ações da secretaria, levando a ação de cultura para toda essa cidade de Juazeiro do Norte. E abraçar você de casa, abraçar os ouvintes, e dizer que me colocou à disposição. O meu Instagram, Vandinho Pereira, está lá à disposição. O Facebook tem, inclusive, o meu telefone na capa do Facebook, nunca saiu, atendo a todo mundo. Estou na Secretaria de Cultura todos os dias, chego primeiro do que praticamente todos os servidores, estou ali a partir de sete e meia da manhã, sete e quinze, já estou lá, recebendo todas as pessoas, aqueles que agendam, chegam lá e me encontram no horário da agendade. Quem não agenda, vai e é recebido também da mesma forma. Enfim, enquanto servidor público, estou aqui para servir a minha cidade, dar a minha parcela de contribuição à cidade de Juazeiro do Norte, que é a minha cidade hoje, e dizer que, enquanto comunicador, na TV Verde Lado, me colocou à disposição de todos os artistas para recebê-los no Ceará Adverso. Enfim, estamos aqui para fazer juntos cultura, me sinto muito honrado de fazer parte da gestão pública municipal de Juazeiro do Norte, uma das maiores cidades do Brasil, a maior cidade do interior do estado do Ceará, e na gestão do Gletos Bezerra, que é uma gestão diferenciada, para fazer diferente, para fazer uma gestão austera, uma gestão participativa, de ouvir e de agregar todas as linguagens culturais. Muito bom ter a oportunidade, aquilo que sempre reivindicamos, enquanto produtor cultural, ter a oportunidade, enquanto secretário, de poder fazer essas entregas à sociedade. Então, para mim, é um momento feliz, muito honrado de estar aqui, sempre à disposição. Obrigado. Sinta-se abraçado. Emanuel, eu quero que você deixe sua mensagem, quanto comunicador também, o quanto foi importante também, como você falou, que foi uma experiência que somou bastante. Eu quero que você deixe sua mensagem para quem está nos ouvindo. Eu quero agradecer, primeiro a você, depois a Jota, a todo mundo aqui da rádio, o Adalberto, também o João Filho, que esteve aqui com a gente algumas vezes. Quero dizer que foi uma forma de se descobrir, enquanto profissional, porque foi um perfil de uma linha editorial muito diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, na televisão, e do que eu já fiz no rádio também, no All News. Eu queria, acima de tudo, agradecer o carinho de quem ouve, e das pessoas que estão ao meu redor, porque eu recebi muitas mensagens durante esse percurso, durante essa caminhada. Pessoas que nos acompanham, que nos assistem pela televisão também. Então, eu quero agradecer esse feedback positivo que eu recebo de todos, as pessoas que acreditaram, os parceiros. E, acima de tudo, em primeiro lugar, a Deus, que eu não posso deixar de agradecer a Ele. A minha mãe também está sempre ali com uma palavra... Está sempre com uma palavra boa. Ah, foi legal, foi bacana, pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Meu pai também. Então, assim, Deus em primeiro lugar, depois minha mãe, meu pai, as pessoas que estão ao meu lado. E o telespectador, o ouvinte, que isso é muito importante, é o gás nosso diário. Então, está na TV todos os dias, está no rádio uma vez por semana, está na internet. Não é fácil ter a vida exposta, mas é muito bom receber esse retorno de todo mundo. E eu sou muito feliz por isso, porque a gente foi muito bem ouvido aqui, depois da Voz do Brasil. Porque as pessoas diziam que ouviam, que escutavam. Eu recebi os feedbacks também do pessoal nas redes sociais, no Facebook e Messenger também. Então, fui muito feliz, sou muito feliz e, acima de tudo, sou muito grato. Obrigado, Elisabeth. Obrigado, Jô. Eu sou muito grato a você por toda a sua contribuição, pela sua amizade, por tudo que a gente partilhou durante todos esses três meses e o que a gente já vem partilhando desde antes, né, Manoel? Um abraço para vocês, um abraço para a Jota, para todo mundo e até a próxima. Obrigado, Bete. Muito bem. Fechar, Elisabeth, com uma estrofe do Vandinho, que é poeta também. Eita, coisa boa. Foi surpresa, viu? É uma estrofe dele que diz assim, Quem nasceu onde nasci, cresceu com muita fartura, O que plantava colhia, era rica a agricultura, e na alimentação, cuscuz de mi com feijão e angu com rapadura. É assim, Manoel. Isso. Valeu, Adalto.